Eu não gosto de ficar sentado, eu sou um pouco ativo demais. Meu nome é Diego Montoni e eu sou Bábalorixá. Bábalorixá, todo mundo por aí pode dizer ou já ouviu, mas eu sou pai de santo, né? Popularmente eu conheço como pai de santo, mas eu sou Bábalorixá. E a minha crença, a minha tradição e a minha religião é o candomblé. A gente vai depois formar um corpo aí na conversa e aí eu ouvi um pouquinho de vocês, mas a tradição do candomblé, ela não é uma religião apenas, a religião é uma parte dela. Então, nós chegamos, nossas divindades, nossa crença chegou junto com toda a cultura do povo negro do Brasil. Então, o candomblé, ele é uma forma de resistência do povo negro nesse país, certo? Tanto que a gente, quando vai pensar em tolerância religiosa, a gente costuma utilizar a palavra de racismo religioso, porque o preconceito com o candomblé começa porque as nossas divindades, os deuses que a gente serve, que a gente cultua, são deuses negros. Então, não dá para separar uma coisa da outra, tá certo? Então, a gente vai conversando mais ao longo do tempo, mas é importante entender que, em que pese eu seja do candomblé e seja a minha religião, o candomblé, ele é uma resistência do povo negro e a gente tem uma cultura por detrás disso, não é só uma religião, é uma tradição, é uma religião, nós somos considerados comunidades tradicionais, os povos de terreiro, nós temos maneiras próprias de se vestir, de se alimentar, nós temos maneiras diferentes de se adaptar ao mundo, porque nós somos uma comunidade tradicional. Então, além da religião, a gente tem um monte de coisa aí que a gente traz como herança dos nossos ancestrais negros que foram covardemente escravizados nesse país. Tá certo? Vamos conversar mais tarde. Axé.